Um dia histórico para a Vila de Salto. Foi no sábado, 26 de abril, que se celebrou o aniversário da Revolução de 1974 e todos os caminhos foram dar assalto. Agentes locais, freguesias vizinhas quiseram marcar presença com uma participação em massa para festejar não só o 25 de abril como também para aplaudir dois projetos musicais que fizeram a animação da tarda. O grupo de cantares de salto, que depois de um longo interregno de 12 anos regressou cheio de energia contagiante. A grande novidade foi a Banda Filarmónica de Salto, que com três meses de existência quis participar nesta celebração com a sua primeira aparição em público. Inicialmente, no auditório do Ecomuseu, Casa do Capitão, para assistir ao reaparecimento do grupo de cantares de salto e mais tarde no edifício do Quartel dos Bombeiros Voluntários para ouvirmos as primeiras músicas da Banda Filarmónica. Os dois passos, completamente desgotados. Alberto Martins Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de Salto, fala do orgulho de poder contar com estes músicos para celebrar datas como esta e sobre a importância destas atividades para a população de salto, principalmente para os mais novos. Quisemos comemorar esta data dos 40 anos do 25 de Abril com dois projetos. Um novo pela primeira vez, que foi o aparecimento da Banda Filarmónica de Salto, que foi novidade e que esperamos que vá ter continuidade por muitos anos. E outro foi o reaparecimento do grupo de cantar de salto, um grupo que já funcionou durante vários anos, meteu intervalos, teve parado e agora regressou de novo. Acho que para a Freguesia de Salto foi importante, é um dia maravilhoso. Passados 40 anos, nós celebrámos esta data com estes dois grupos de salto da nossa terra, com alguns elementos aqui das Freguesias vizinhas. Estou satisfeito por ver este quartel dos bombeiros, o Eco-Museu, tudo cheio de gente, muito pessoal, que aderiu a este nosso projeto. Abril também é isto, é o povo juntar-se, confraternizar e ter o apoio de todos. Salto é uma Freguesia enorme, tem muita gente, tem muita vida, e nós, Junta de Freguesia, estamos imensamente satisfeitos por ver estes dois grupos a funcionar aqui na nossa terra. Vamos lhe dar todo o apoio. É uma maneira de ocupar a nossa juventude, que durante muitos dias, à noite, vem aqui aos ensaios, trabalham, aprendem regras e aprendem a tocar o instrumento. Por isso, para a nossa juventude, acho que é uma maneira de passar o tempo muito saudável. Agradece-o a todos aqueles que, de uma ou outra maneira, fazem com que estas iniciativas sejam uma realidade. Tivemos a presença aqui do Presidente da Câmara de Montalegre, do Vice-Presidente, das autoridades locais, das freguesias vizinhas e o pessoal da EMA, que nos deu todo o apoio com os instrumentos musicais. A todos, a Junta está agradecida e vamos continuar este projeto. Eu vou dar à Junta, que eu represento, e a Freguesia também. Vamos dar todo o apoio a estes projetos da nossa terra e esperamos continuar por muitos mais anos. João Mazanha, diretor do Eco-Museu, saúda o regresso do grupo de cantares de salto, lembrando que já tiveram o reconhecimento da sua qualidade e que espera que seja possível voltar a esse patamar. A música faz parte aqui da tradição cultural de salto. Já houve um grupo de cantares que teve alguma projeção no país mesmo, que foi reconhecida, gravou alguns CDs, foi à televisão, etc. E parou durante uns anos e agora alguns dos elementos que pertenciam a esse grupo de cantares resolveram reiniciar esta atividade, que é muitíssimo interessante. Faz parte também uma recolha do cancioneiro de Barroso e não só, um pouco do norte de Portugal. E temos também a sorte de ter o maestro, o professor João Soares, a dirigi-la. E as pessoas também aderiram bastante a esta iniciativa. Durante estes últimos meses de invernia, eu assistia a alguns dos ensaios e as pessoas com bastante abnegação vinham, alguns de aldeias distantes, aqui assim da freguesia, até de freguesias vizinhas, vinham para estes ensaios. E julgo que resultou muito bem esse esforço, como agora se viu nesta atuação. O maestro do grupo de cantares de salto, João Soares, fala-nos deste regresso e do carinho que o público demonstrou neste dia tão especial. O grupo de cantares de salto nasce há 20 anos. Teve um período de atividade de 8 anos, ao fim dos quais, por falta de alguns instrumentistas, ausência de outros elementos, o grupo fraquejou e parou. Não morreu. E a prova de que não morreu é que está aí outra vez para recomeçar. Há dias, há uns 2, 3, 4 meses atrás, começaram alguns elementos do grupo a cimentar a ideia de fazer ressurgir o grupo. Abordaram-me e eu fui receptivo, perfeitamente, aplaudi e aqui estou eu novamente, não há problema nenhum, desde que se conjuga em montadas, e haja instrumentos e vozes, vamos a isto. E cá estamos, para dar continuidade a um projeto cultural, que tem a ver com preservar a memória da música popular e tradicional da nossa terra e da nossa região transmontana, como memória que queremos avivar e tornar presente. É este projeto de índole cultural que nós nos propomos levar por diante. Penso que, pelos aplausos que o povo aplaudiu este ressurgimento, e foram demonstrativos estes aplausos da vontade que as pessoas alimentavam de que o grupo revivesse. Cá estamos e vamos continuar com este estímulo, com este apoio, para dar continuidade ao projeto e acho que podemos fazer coisas bonitas no futuro como fizemos no passado. Adriana Henriques congratula o grupo por este regresso e afirma que atividades como esta são importantes para a comunidade. Muito bom, é excelente, depois de 12 anos em resguardo, voltarem à iniciativa, juntarem um grupo de pessoas amigas, acho que sim, acho que mexe com toda a comunidade. Foi muito interessante para todo o público em geral, principalmente para mim, que me desloquei a convite do Dr. João Azanha, do Ecomuseu, diretor do Ecomuseu. Foi com muito prazer que vim até cá e foi um enorme prazer ouvir os cantares, o grupo de cantares de salto. Aproveita ainda para elogiar as pessoas que participam, por elevar a cultura e as tradições. Estas pessoas merecem tudo e mais alguma coisa, são pessoas que puxam e vivam toda a cultura portuguesa, principalmente todas as nossas raízes étnicas, como a música tradicional e popular portuguesa. Manuel Pérez, membro original do grupo de cantares de salto, faz conta de como foi possível voltar a juntar o grupão. Fiz parte logo desde a primeira hora, bendito a hora em que o professor Orlando, na altura, reuniu cinco pessoas, que eu fazia parte também desse grupo, era o professor Orlando, na altura vereador da cultura da nossa câmara, o nosso maestro, o professor Soares, um professor que esteve, que era o professor Raul, eu e a professora Lígia, e também a professora Bina, na altura, porque foi uma vez que foi feita em casa deles, a professora Bina acabou por ficar nossa presidente, falando com ela aqui há tempos, porque havia aqui forças, forças, eu fazia parte dessas forças, eu aqui este nosso amigo, o Manoel, conhecido como Manoel Mau Olho, o patrão da Casa Retorta, fomos falando nisso e abordamos o professor Soares, juntamos a Dona Bina, o que é que ela entenderia disso, o professor Soares foi a primeira pessoa a dizer o seguinte, diz por mim, nunca morreu, eu estou cá sempre, portanto, e foi com esse intuito e com esse afinco que resolvemos retomar e ir embora, porque isto é como vê, não sei se vos agradasteis ou não, do nosso trabalho, mas penso que não aparecemos mal. Com orgulho fala desta nova vida do grupo, da alegria que este momento lhe traz, e do novo repertório que o grupo tem, com especial carinho pelo tema Madrugada de Abril, da autoria do maestro João Soares. Penso que correu bem, até porque tivemos algumas coisas novas, tivemos algumas coisas que já eram conhecidas das pessoas de salto, entretanto, surgiram coisas novas, penso que as pessoas se agradaram bastante, uma vez também tem que se olhar o momento, o momento que era, acho que também as canções, algumas das que cantamos, eram alusivas ao momento, como sabe, por exemplo, cantamos uma coisa que nunca tínhamos cantado, que era o Somos Livres, nunca tinha sido cantado, cantamos a marcha de saltos, já era conhecida, entretanto, outras apareceram de novo, como por exemplo, uma coisa que eu acho muito bonita, que nos foi, aliás, quase tudo apresentado por nosso maestro, mas uma que é o Alta Serra das Neves, que eu acho que é uma coisa muito bonita, que é uns cantar tradicionais, que o nosso maestro nos apresentou, que são representativos da Beira Alta e do Douro, outra coisa que eu penso que foi, não sei se assistiu, e se vocês gravaram isso, que é uma coisa que eu acho que vai ser, só é pena ser em salto, porque se eu passei na televisão nacional, era um sucesso, graças ao nosso maestro, o professor Soares, que está ali um trabalho feito, que o nome é tão bonito, só o nome diz tudo, madrugada de Abril, que foi com que terminamos, que é tão bonita, não sei se gostou o senhor, não lhe compete assim dizer-me agora sim ou não, mas reparamos que o povo aderiu bastante, pediram-nos que repetíssemos, e nós ficamos muito sensibilizados, muito satisfeitos, estamos contentes. O altarca de Montalegre mostra-se satisfeito por estes projetos no concelho, e em particular na sua terra natal, realçou também o sucesso que o grupo de cantares alcançou noutros tempos, não deixando-o de expressar o seu contentamento por poder dar o seu contributo ao projeto da Banda Filarmónica e poder observar um arranque tão pujante, com muitos participantes e com a população a marcar presença massiva. Foi um dia amplamente vivido e participado, à volta da temática da cultura, o ressurgimento do grupo de cantares de salto, que fez um percurso bonito, teve uma trajetória bonita, participou em vários programas televisivos, representou o concelho em muitos certames no país, e esteve também por duas vezes na presença dos nossos imigrantes em França, e foi de facto um projeto que terminou, assim de uma forma abrupta e até um pouco perversa, e agora assistimos 15 anos depois a este ressurgimento, que me deixa naturalmente satisfeito, e eu quero daqui expressar a minha gratidão a todos aqueles que estão envolvidos nesta dinâmica e neste projeto, porquanto é prestigiante para os que lá estão dentro dele, é prestigiante para a terra, é prestigiante para o concelho, e sobretudo é uma oportunidade para as pessoas se valorizarem e enriquecerem culturalmente. O segundo momento, porventura, fantástico, um momento exaltante, porquanto decorre de um projeto que foi iniciado há pouco mais de quatro meses, e onde assistimos, que teve logo a adesão de toda a gente, com 75 pessoas inscritas neste projeto de aprendizagem da música a partir do solfejo, e é um projeto que envolve a empresa IAMA, envolve a junta de freguesia e que tem naturalmente por trás de tudo isto a Câmara Municipal de Montalegre, e que é um projeto que visa essencialmente a dar formação aos mais novos na área da música, porquanto sentimos que é uma lacuna grande as nossas escolas não prepararem a nossa juventude para a vida, dando-lhes um bocado mais de rigor e disciplina, que é aí de formação musical, e esse rigor e essa disciplina arranjam-se sobretudo através da educação musical. São perspectivas ou oportunidades de vida que surgem através deste projeto, então é um projeto grandioso, é um projeto edificante e eu naturalmente tenho muita vaidade e muito orgulho em estar nele envolvido e em oferecê-lo a agentes da minha terra e do meu conselho. Vítor Silva, maestro da recém-criada Banda Filarmónica de Salto, mostra-se orgulhoso pelo trabalho que conseguiram apresentar nesta tarde e no vasto grupo de trabalho que dirija. Fala-nos um pouco do método de aprendizagem e prometeu perante a plateia participar no dia 15 de agosto nas festas de Nossa Senhora do Pranto. O balanço é super positivo, nós começamos já há três meses a fazer os ensaios, a ensaiar em conjunto. O que este projeto tem de diferente é que é um método que se ensina em conjunto, nas aulas particulares. Foram sempre mais ou menos três, quatro horas por semana, de janeiro, de finais de janeiro até agora. Eu penso que o balanço é super positivo porque tivemos um grupo de 50 pessoas a tocar em conjunto, já com alguma afinação, já com alguma qualidade, por vezes, de som, é claro que tiveram suas falhas, não é? Tivemos também um grupo de crianças entre os seis e os sete anos, também a tocar em conjunto, o que é bastante difícil porque se nós tocarmos sozinhos é uma coisa, mas tocarmos em conjunto é completamente diferente. É muito mais difícil, mas também motiva e faz com que as pessoas mais rapidamente consigam tocar e consigam ter êxitos o mais rápido possível. Nós queremos fazer aqui uma banda filarmónica, acho que já estamos a fazer, e queremos anunciar desde já que vamos participar nas festas da Senhora do Pranto no dia 15 de agosto, a tocar também na rua, não é? O maestro explica que tem sido muito cativante, principalmente pela motivação que os músicos têm demonstrado com a assiduidade que se tem verificado. Para nós, para nós que trabalhamos no dia a dia, é uma coisa que nos dá um prazer enorme, porque é assim, eu a pessoa mais nova tem 5 anos e o mais velho tem 75 anos, portanto vejam, e todos eles aprendem, e todos eles estão com vontade, eu vou vos dizer, nós temos uma taxa de assiduidade de 99%, 99%, quase ninguém falha, não é? É evidente, às vezes podem ficar doentes ou assim, mas ninguém falha, por isso, é sim, é um balanço super positivo e há um gosto tremendo que nós temos em estar aqui a fazer este trabalho. Sendo ele um duriense, diz ser apreciador do Barroso e que estes têm a música no sangue. No Horizonte, vê algumas ações em parceria com o grupo de cantares da Vila. Os pais estão envolvidos, porque eles vêm aqui trazer os miúdos sempre e a cada vez. Para além disso, eu sou um apreciador do Barroso, portanto não me é difícil trabalhar no Barroso, embora eu seja do Douro, eu sou um apreciador do Barroso, não é? De Monte Alegre, de Salto, seja também de Boticas, acho que é gente muito boa e que é muito fácil de trato e é muito fácil lidar com eles e mais, acho que tem a música no coração, no corpo, sei lá, na cabeça e acho que é muito fácil trabalhar com eles. Aqui, há uns dois meses, eu disse assim, bem isto, Salto tem algum hino? Disseram-me, tem um hino? Então, olha, eu gostava que me arranjassem para nós podermos tocá-lo. Estão a arranjar, nós preparámos-lo, acho que eles tocaram-no muito bem e convidamos o grupo de cantares para, portanto, cantar connosco, nós tocar e as cantar e sim, eu tenho a ideia, por exemplo, no próximo Natal, fazemos um concerto em conjunto, nós a tocar e eles a cantar e acho que seria muito interessante porque é assim, não há assim tantas coisas nas terras que elas não tenham que andar unidas e acho que neste caso, quando houver oportunidade, só têm que estar unidas. Nós temos a vida toda para a frente, temos tudo para a frente, temos tudo para fazer, eu estou com muita vontade, os meus colaboradores, os professores também, eles também estão, por isso, está tudo ainda à nossa frente e nós vamos com certeza fazer da banda de música de Salto um projeto que todos os outros vão querer seguir. Óscar Barroso, membro da banda Filarmónica de Salto, diz que levou o filho e ficou e que esta é uma boa alternativa às habituais atividades. A minha vida é que eu comecei por levar o meu filho aos ensaios e gostei e fiquei também, acho que muita gente aderiu, isto é um projeto bom para a terra, as pessoas têm que se entreter a fazer alguma coisa, em vez de irem para os cafés falar na vida dos outros, acho que ali que é uma boa maneira de passar o tempo e hoje foi o nosso primeiro concerto, acho que correu bem, as pessoas gostaram, acho que isto tem pernas para andar e para ficar, para durar. Os músicos mais jovens falaram sobre esta experiência de aprendizagem e convívio. Acho que está tudo a correr muito bem e que o próximo passo vai ser melhor. Fala instrumento. Eu sou percussionista. Gostas? Gosto. Já tinhas alguma ideia em tocar algum instrumento ou em participar? Não. Foi mesmo que você surgiu este projeto? Foi, sim, sim. E a partir de agora como é que vai ser? Vou seguir em frente. Gostaram algum concerto hoje? Sim. Estão nervosos ou não? Um bocado. Mas depois quando começaram a tocar, passou? Sim, passou. Quando for grande vou querer ser música e tocar trompete, que é o que eu toco agora. Esta experiência foi muito boa porque assim comecei a aprender melhor, a aprender melhor sobre a música. Nos ensaios normalmente às vezes brincamos e outras vezes também e tocamos também. Eu trago o saxofone e gosto muito de estar na banda de música. Este projeto ajuda-nos a concretizar alguns sonhos que alguns têm de ser músicos e também a aprendermos novos instrumentos alguns que queiramos. Eu estudo e venho para a música e gosto muito de andar aqui, estou com os meus amigos e aprendemos coisas novas. É um passatempo. Toco saxofonal que toco a Beatriz. Gosto muito de andar na escola de música. Antes tocava piano e agora ainda ando nesse interesse. Mas agora quando descobri que havia uma banda aqui eu inscrevi-me logo e agora ando a aprender saxofone. E acho que a música é importante porque há pessoas que nunca tocaram instrumentos e que agora estão arrependidas. de nunca ter aprendido. A música é matemática basicamente por causa dos tempos das notas basicamente é matemática. Ajuda na escola e conseguimos ter mais alguns conhecimentos. Do concerto achei bom toco clarinete mini e não sei mais. Gosto mais de tocar clarinete do que jogar no computador. porque encontro porque encontro os meus amigos e no computador não encontro. E aprendo? Sim, aprendo. Gosto de tocar flota transversal. É muito giro, diverto-me com meus colegas. É mais fácil tocar do que fazer os trabalhos. Gostei muito do concerto. Foi divertido. Convivemos todos. E o lanche foi bom. E o lanche foi bom, sim. O concerto foi divertido. Sim. Não tivemos vergonha nenhuma. O clarinete é melhor fazer os trabalhos de casa. E gosto muito de tocar clarinete. Como caracteriza o dia de hoje? Uma palavra fantástica. Fantástica da mesma. Ótimo. Já não sou muito nova mas pronto enfrentei a coisa para a frente. Adorei este dia. Foi lindo. Esteve tudo muito bem. Muito bonito. Aqui diretamente do quartel dos bombeiros de Salto finalizamos esta entrevista com uma certeza de que isto foi um dia inesquecível. Dia inesquecível para a Vila de Salto. As comemorações do 40º aniversário da Revolução de Abril ficaram memoráveis para a história desta Vila do Conselho de Montalagra. A população local e das freguesias vizinhas marcaram forte presença para aplaudir os dois projetos musicais da freguesia que animaram a tarde de 26 de Abril. Dois concertos um no auditório do Eco-Museu Casa do Capitão outro no quartel dos bombeiros voluntários de Salto onde os espaços foram demasiado pequenos para todos que quiseram assistir a este início e reinício de dois projetos musicais que prometem aquecer as próximas atividades culturais religiosas e tradicionais da região. Música 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 E direcção frutoz, Salão frutoz, que é preguiado.